O BITE JOGA COISAS Grande canal de Youtube, diga-se de passagem. E como podem ver é que o BITE JOGA COISAS Faz uma série de jogos atualmente. Tem o Left 4 Dead, The Forest Plants vs Zombies Mas muito mais, com os vlogzinhos tempos a tempos também. Fez um ano de canal há relativamente pouquíssimo tempo. E está de parabéns pelos 2000 e qualquer coisa subscritores que ele já tem. Agora, a questão é, esses 2000 e qualquer coisa são merecidos? São mais do que merecidos, meus amigos, porque este é daqueles que devia ter também os seus 100.000 subscritores Já, 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 assim, muito de repente. Mas ainda não tem, mas há de lá chegar, porque faz um trabalho excelente. Portanto, aqui no Investadores, nos últimos vídeos que o BITE JOGA COISAS publicou O último que ele publicou foi este Super Smash Runners Vamos embora, Left 4 Dead, Left 4 Dead aqui, não, este é Team Fortress. E depois temos aqui The Forest, outra vez, e temos aqui o Corbite Left 4 Dead 2. E aqui mais para baixo temos então Warcraft e podemos ver aqui também o Plants vs Zombies Garden, Garden, qualquer coisa. Mas vamos estar aqui a ver os Estados Unidos no Super Smash Runners Porque às vezes não conheço este jogo e ainda não tinha visto este vídeo. Por que quer chamar? Por que quer chamar? Por que quer chamar? Kawaii. 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 Sugoiiii. Notice-me-senpaiiii. Para lá. O nosso conhecimento japonês de Animes. É. Yeah, notice-me-senpai é mesmo japonês. Korewa. Bullshit-su. O que é que eu estou a escolher? Olha, das para-mai que te levo. Eu estou do lado esquerdo, olha ali. Lá de direito. Estás do lado direito ou onde? Yeah, olha ali. É o Workshop Levels. Bunker, Super Smash Bros, querem vir para o Super Smash Bros? Olha aí, estou a gravar. Vigam aqui os 30 segundos de Byte Joga Coisas. Cá está, se não fosse um bom canal de YouTube, eu não vos recomendava uma visita. Mas mais uma vez quero esclarecer aqui que eu não quero que vocês vão a correr subscrever o canal do Byte Joga Coisas. Eu quero que vocês passem por lá. Se for um conteúdo que vocês consideram interessante, se vocês realmente gostarem e tiverem numa de acompanhar, façam o favor então de subscrever e deixarem uma mensagem de apoio ao Byte Joga Coisas. E como já costuma ser normal, pessoal, não se esqueçam também de partilhar. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal, caso sejam a primeira vez que estão a ver um vídeo meu. Mas tirando isso, abraços e beijinhos. Até à próxima. Isto foi Tuga Davis com reviews à quinta-feira. E aí E aí